Existem centenas de pessoas que acham que estão possuídas e toda essa coisa. Existe uma ciência assim, onde um indivíduo pode usar as energias negativamente para causar dano a outra pessoa. Uma naja também tem uma certa influência nessa vida, simplesmente porque ela prende a respiração por longos períodos de tempo. Não menospreze o corpo. Ele não é um pequeno aprisionamento. Mas quando alguém realiza como entrou nele, agora ele sabe como sair. Essa vida desencarnada não possui mente discriminatória. Ela tende a seguir suas tendências. Qualquer substância kármica que ainda não foi dissolvida, que vai formar um certo tipo de tendência, a conduzirá em certas direções. Certas direções significa, onde quer que haja vida, e a vida seja de tal natureza que ela respire minimamente. Por exemplo, uma árvore de tamarindo. Se você for e observar as outras árvores, verá que muitos pássaros estarão sentados para o descanso noturno. Nenhum pássaro pousará em uma árvore de tamarindo, porque o nível de oxigênio em volta de uma árvore de tamarindo é extremamente baixo. Também pode se mover na direção de um yogi, que tem uma certa maestria sobre sua respiração, porque ele não está respirando tanto quanto os outros estão respirando. Uma naja também tem uma certa influência nessa vida, simplesmente porque ela aprende a respiração por longos períodos de tempo. Existem centenas de pessoas que acham que estão possuídas e toda essa coisa. Existe uma ciência, sim, onde o indivíduo pode usar as energias negativamente para causar dano a outra pessoa. Está praticamente desaparecendo. Muito pouco disso está acontecendo. Mas se você vive em certas áreas, certas partes do país, isso é muito desenfreado. Uma coisa é, se você for impactado por isso, você vem e se senta na esfera do Dhyanalinga. Porque... existem dimensões ocultas no Dhyanalinga que simplesmente anulam isso tudo. Em um parunami ou amavassya, quando as coisas estão mais receptivas para você, apenas um dia simplesmente se sente ali e vá. Isso é tudo. Está resolvido? Seu corpo físico é algo que você pegou emprestado do planeta no qual você está vivendo? Quando a hora chegar, o planeta vai pedir a ele de volta. Mas as suas outras dimensões, especialmente a casca kármica, continuam a atuar. Se ele está em certo nível de... consciência, O ser desencarnado está em um certo estado de agradabilidade. É isto que tem sido chamado de céu. Porque eles deixaram seus corpos físicos em um certo estado de consciência. Eles desfrutam da doçura por um certo período de tempo. Um feriado, umas férias antes de você entrar em outro corpo físico. Da mesma forma, se as pessoas partem em certos estados de medo, ansiedade, raiva, em certos estados de ignorância, a casca kármica adquire certos tipos de desagradabilidade sobre si mesma. Esta desagradabilidade é o que chamamos de inferno. Normalmente, quando alguém morre, você diz, esta pessoa não existe mais. Mas isso não é verdade. Ela não existe mais da maneira como você o experiencia, mas ele ainda existe de muitas outras maneiras. Não menospreze o corpo. Ele não é um pequeno aprisionamento. A menos que você o rompa, você não pode deixá-lo. Não é? Mas quando alguém realiza como entrou nele, agora ele sabe como sair. Se uma pessoa deixa o corpo conscientemente, sem danificar o corpo de nenhuma forma, assim como você deixa suas roupas, você deixa seu corpo totalmente consciente, então dizemos, isso é Mahasamadhi. Quando uma pessoa parte assim, esse é o fim. Ela realmente não existe mais. Mais uma vez, o que quer que você chamasse de eu mesmo, apenas se dissolveu e se tornou uma parte do cosmos? Círculo completo do nada ao nada. O que acontece com as pessoas mortas? Elas viram fantasmas? Elas assombram casas? Elas possuem você? Sadhguru desmistifica a morte. Quando uma pessoa morre, e sua informação não está terminada, seu prarabda não está terminado, então a vida ainda está vibrante, mas o corpo se foi. Qualquer substância kármica que ainda não foi dissolvida, que vai formar um certo tipo de tendência, a conduzirá em certas direções. Existem muitos aspectos sobre isso. Se eu disser essas coisas, você vai começar a imaginar coisas esta noite. Assista Desembodied Beans, uma série de seis partes, somente no Sadhguru Exclusive. o senhor E aí